E aí, Menes! Ah, eu comecei muito antes, né, Stereo, gravar essa bagaça aqui? É, melhor quando tá um encarando o outro. Então, ó, peraí, Manos, vai ter vídeo com o Stereo. Espera aí, eu comecei errado. O Stereo adivinhou, ó, pessoal, é o seguinte. Eu e o Stereo vão fazer aqui uma melhor de três, certo? Variando entre três personagens ou Stereo sempre com o mesmo? Como você prefere jogar? Não, pode variar, pode variar. Então, beleza. Então, não, pode não, variando. A gente vai jogar com três personagens diferentes aqui. Vão ser três confrontos com personagens diferentes. Vambora, esse aí, esse carinha seu, eu não gosto de bater nele com o Bárbaro, não. Gosto de bater nele com a pacificadora, né? Tá valendo o quê, Stereo? Ah, já começou, já começou. Já começou. Calma, Stereo, tá nervoso, ele tá emocionado. Ó, só pra falar pra vocês, no carnaval eu fui viajar e o Stereo ficou treinando aqui. Fiquei em nada, nem joguei. Nossa, eu quase tomei, velho, aquele jato na jaca. Ô, Stereo, namorado, você deixar entrar todo o golpe mesmo? Ô, Stereo, ô, Stereo. Esse cara não dá, esse cara não dá, Pati. Esse, então, esse cara... Eu aprendi, eu aprendi a counterar esse filho da puta. Mas não com o Nobush, né, velho? Não com o Nobush, é, não. Tem um personagem só que countera ele. Eu não vou nem jogar... Não, qualquer personagem com escudo, qualquer personagem com escudo countera ele. Ah, é, os personagens com escudo também. Você sabe jogar com algum escudo? Eu ainda não aprendi a jogar com nenhum escudo, mano. Eu não sei. Eu sei só bater nos caras de escudo. Aliás, você bate em todos, cuzão. Ó, só pra avisar vocês, Stereo joga melhor que eu, tá? Eu nem cogito jogar melhor que Stereo. Ah, se fuder, Pati. Olha isso, mano. Que boneco do caralho, velho. Para de me bater, ó. Quando você me deu dois golpes, você zerou minha vida, porra. Fala tu. É aquilo, é porrada. Pum! Ó. Pum, pum, pum. O problema é isso. Ai, ó. Mandou bem, ó. Me comeu. Ai, vacilei, vacilei. Esqueci o que. Era essa, era essa. Ah, errei, velho. Olha, eu tô envenenadão, velho. Tô sangrando até o cu aqui. Vai, Pati. Vai, vem. Aquele pulo. Opa! Aquele lá? Aquele Pulo. É aquele Stereo. É aquele Stereo. Aquele Pulo. Trouxa! É assim que começamos a primeira... Ah, não, ainda não acabou, né? Tem mais um round. Vamos lá, né? Calma aí, Pati. Você tá muito emocionado. É agora que você vai começar a jogar sério? Não, eu tô jogando sério. É porque não dá, mano. O Bárbaro é o melhor jogador, velho. É, o Bárbaro, ele é muito bom. Não, contra boneco fraco, ele é bom pra caralho, mano. Só que contra... Porque a gente não consegue segurar. Contra... Quando counteram ele, ele é inútil. Ele é completamente inútil, né? Ah, Stereo. Muito boa, garota. Essa eu gostei de ver, hein? Puxa. Aí, ó. Mandou bem, mano. Counterou outra, aí, ó. Mas tem que ficar fazendo essa porra toda hora? Tem, tem que dar parry pra segurar ele. Tem que fazer parry. E se eu fizesse, tá fudido. Ó. Aí, ó. Então, beleza, pessoal. Aí já temos aí uma bela vitória. Stereo, você vai trocar de personagem? Vou, vou. Então, beleza. Eu também vou, então. Espero vocês daqui a pouco fazer um corte. Olha, o vídeo... Os pessoal ficam... Ah, o vídeo de Fora não é muito curto. Mas é porque a partida é curta. Mas eu vou cortar os loading, né? Senão eu podia ficar aqui enrolando, falando aqui no loading. Loading, 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 loading. Carregando, loading. Né, Stereo? É, esse meme é sensacional. Esse meme é sensacional. O pessoal um dia entende. Ó, já volto quando a gente selecionar o personagem aí. Segura aí. Vambora, Stereo. Estou pronto. Vai. Quem que você acha que eu peguei? Ah, a pacificadora. Errou! Olha aí. E ó, se eu pegasse o pacificador agora, eu tava fudido pra te bater. Ela tira bem pouco do vítima. É, ela tira pouco e você dá um daqueles... Aí lá vem a querupita! Esse me come, né, leque? Mas eu pensei. Uh! Que tem que se concentrar aqui. Isso aqui é o seguinte. Quando você vê um cara que sabe jogar bem de viking... Se ele me acertar o stun, fudeu. Se ele errar, fudeu pra ele. Beleza. Calmou. Ó, esse aqui que é chato, né, mano? Ah, não consegui dar o parry. Como é chato levar esse carepita. Eita porra! Ah! Olha, deu certo ainda! Ué, que mentira! Que mentira! Que mentira! Que mentira! Aí, aí, agora fudido. Ah, toma esse parry, bobão! Ah, pegou! Ah, não! Opa! Ah, estraninho! Não era pra ter pego, não era pra ter pego. Como não? Eu não dei... Oh, agora foi! Não era pra ter pego. Sabra, jovens! Olha aí. Uh! Até cansei aqui, rapaz. Tô até tendo que dar uma respirada. Ó, agora que eu percebi que eu tô com a minha conta secundária aí no For Honor, eu não tenho skin com esse cara. Tô chateado agora. Sim. Uh! Mas foi boa, essa foi boa, estádio. Fique tranquilo que essa foi boa. É que você deu azar naquela lá, que era pra ter entrada aqui no Peter e não entrou. Aquela ali ia... O machado já ia ficar no teu pescoço, Patife. Vambora. Fudeu. Puta, me jogou na ponte de água. Eu tenho que sair daqui, meu Deus! Ah! Toma esse parry, bobão! Ah, deu sorte demais, menino. Ai, caralho! Nossa senhora! Essa encaixou, hein? Ah, essa foi nas costas, Patife. Tira aquele lombo, não tira não? Tirou, velho. Ah! Ai! Hum, tomei duas. Patife, Patife. O que a gente falou dessa porra? O que a gente falou dessa porra? Tem que jogar calmo, mano. É, eu emocionei, emocionei, emocionei. Foi aquela machadada, eu fiquei tonto a partida inteira. A hora que a machada cravou, velho, eu vi estrelinha. Mas foi boa, foi boa a luta. Agora tá como? Tá como? Outro nível, cuzão. Melhor dupla do Brasil aqui se enfrentando. E ó, queridos, é o seguinte. Se vocês quiserem que a gente jogue mais essa bagacinha aqui, traga tutorial de personagem, taca o dedo no like. Ontem a gente bateu 10 mil likes aí no For Honor. O que no... Filho, no Brasil, bater 10 mil likes no For Honor é tipo... Milagre, velho. Ah! Nossa, se você tivesse continuado, nego. Ah! Ah, mano, olha isso! Olha isso! Ah! Não, eu esquivei, eu esquivei, eu esquivei, velho. Não, não, esquivou não, senhor. O machado passou... Atravessou. Não, eu esquivei não era certo, eu joguei assim. Deu parry não era certo. Ai! Caralho, se eu levo essa queiro pita agora, é GG pra mim. Caralho, o Steris tá muito chato com esse parry, hein, mano? Caralho, eu não posso tomar essa, mano. Patif, dá aquele fake. Dá aquele fake lá, aquele fake lá. Aquele fake não é bom não, nego. Ai! Ai, que burro! Não, não! A esquiva no tempo correto, amigos. Foi o que ganhou essa partida. Só queria dizer assim. É, aquela esquiva, aquela esquiva que passou, né? Aquela esquiva que atravessa por dentro da arma, filhão. Eu aprendi a counterar sua queiro pita, rapaz. Me respeita. Faz isso, você tomou três na última rodada. Mas não precisa esquivar todas. Precisa esquivar, dá certo, entendeu? Vai! Ah, não! Opa! Não vem, não! Ai! Ai! Entrou o Johnny Sue, rapaz! Ai, caralho, mas eu dei parry, tacite. Pum! Hum, agora deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Faz, 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 faz. Olha esse ataque aqui, ó. Pum! Ah, garoto Já é, Sterinho Shablau Sterinho, eu ganhei duas, hein Você tem mais uma chance aí pra não ficar feio pra tu Eu tenho que ganhar a próxima Então vamos lá, queridos Agora a gente vai pro... carregando, carregando Carrega, 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 carrega Oxi, peraí, Sterinho tem uma novidade ali, pessoal Mas você jogou com esse cara ou não? Nunca, nunca, nunca É porque você falou Tem que ter três Eu só jogo com dois Ai, carai, eu jogo com três Ih, nego, não é por nada não, mas você não tem muita chance Você vai ter pegado a no-boost, carai Não, mas eu já fui com a no-boost Ah, mas não tem problema Pô, agora vai ser muito easy, Sterinho Olha, tomei Não podia tomar dessa não, né Ai, que doideira é esse boneco, mano Eita, porra Como é que ele faz aquela Aquela arrancada Nossa senhora Bate demais, essa porra bate demais, velho Aqui, ó E quando ela vem assim, hein Sterinho Aí não vai dar, hein Aí é foda, aí é foda Aí é foda Pensei que você ia botar um desafio aqui de terceiro personagem Tô até chateado ali Não, eu só jogo com dois, velho Pô, aí foi foda Por essa eu não esperava E o primeiro com o bárbaro O primeiro com o bárbaro O bárbaro me Me acaba comigo Me acaba comigo O ponto, na real Eu não jogo de bárbaro também Eu aprendi o básico do bárbaro ali, né E eu sei dar um ataquezinho ou dois ali com ele Ah Oh, meu Deus do céu O que eu tô fazendo Eu emocionei Tentei brincar Ah, acabou minha estamina também Se não tivesse acabado, né Sem querer Pou Ué Ah, tá Você tomou dano no jazer ali? Você tomou dano no jazer arruda? Tá nois Você viu? Mas você viu Quando você entra o combinho Eu te pego, dou a apunhalada E te empurro no jazer, amigão GG Vai, Paty Vai, Paty Vai, Paty Ó, essa parte da minha contra o estéreo É a prova de que esse jogo é estratégia, velho O estéreo joga bem melhor que eu, mano Se a gente tivesse feito a seleção de personagem diferente Se você tivesse pego, por exemplo, a Nobushi Contra o meu samurai E vice-versa Aí, aí era outros 500, né Outros 500, outros 500 A gente ganhou na seleção de personagem, mano Olha isso Eu não sei atacar com esse cara É, não tem como não, estéreo Não tem como não, estéreo Vamos terminando por aqui Não esquece de deixar o seu like Malandro, batemos 10 mil ontem Vamos fortalecer o Foranar Porque esse jogo é foda E ele merece o nosso respect aqui E eu repito O estéreo joga melhor que eu Vocês vão ver nos campeonatos Que a gente já vai participar Eita, é sério, estéreo? Campeonato? Eu vi esse spoiler aí Campeonato do quê? Eita, não sei não Não tô sabendo não Enfim, deixa o seu like Um beijo na bunda de vocês Até a próxima E valeu Tchau, tchau Tchau, tchau